Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR, trazendo as notícias do governo federal. Muitas vezes o salário não é suficiente para bancar todos os nossos projetos de vida, como comprar a casa própria, fazer uma viagem ou simplesmente fechar as contas do mês. Nesse caso, muita gente pega empréstimo. De maneira muito semelhante, se forma também a dívida do governo. Em 2017, a dívida pública federal superou 3 trilhões de reais, segundo os dados divulgados hoje pelo Tesouro Nacional. Dentro de casa, às vezes, o salário não é suficiente para pagar as contas do mês. Quando a situação aperta, a saída para tirar a corda do pescoço pode ser um empréstimo. Com o governo, não é muito diferente. Quando a arrecadação de impostos e tributos fica abaixo do esperado, o governo pode emitir títulos da dívida pública, que nada mais é que o empréstimo para honrar os compromissos. Entre esses compromissos podem estar despesas como saúde, educação, segurança, pagamento de salários, aposentadorias e benefícios sociais. E nos últimos anos, essa dívida vem aumentando. Em 2017, a dívida pública federal aumentou 14,3%. Passou de 3 trilhões 110 bilhões de reais em 2016 para 3 trilhões e 550 bilhões de reais no fim do ano passado. Mesmo assim, ficou dentro da meta estabelecida pelo governo. Mas nos últimos 10 anos, a dívida pública mais que dobrou. Em 2007, o estoque da dívida estava em 1,3 trilhão, 330 bilhões de reais. Subiu para 2,120 bilhões de reais em 2012. E chegou a 3,5 trilhões no fim do ano passado. A situação fiscal que vem se deteriorando desde 2013, 2012, 2013, ela redunda em déficits muito acentuados, como vivemos no presente. A necessidade imperiosa de um ajuste fiscal no país que já vem sendo implementado. É um objetivo muito importante da nossa sociedade realizar esse ajuste fiscal, esse ajuste das contas públicas nos próximos anos, para que a gente possa, em primeiro lugar, estabilizar a dívida pública. Em segundo momento, garantir a sua redução como proporção do PIB brasileiro. Em 2018, o governo federal vai precisar de 637 bilhões e meio de reais para financiar a dívida pública. O valor será arrecadado a partir da emissão de títulos públicos. E parte desse recurso será usado para cobrir gastos com a Previdência Social. A reforma da Previdência é a primeira, a mais importante, a mais essencial reforma que o Brasil precisa empreender de forma inevitável para que a gente consiga atingir esses objetivos de ter um cenário econômico condizente com crescimento, geração de empregos, inflação baixa, ou seja, trazer benefícios concretos para a população. A confiança do comércio atingiu o maior nível desde julho de 2014. O índice medido pela Fundação Getúlio Vargas avançou 0,2 ponto de dezembro de 2017 a janeiro deste ano e chegou a 95,1 pontos. 11 dos 13 segmentos comerciais pesquisados tiveram aumento no índice de confiança. Segundo a FGV, a alta foi influenciada pela inflação baixa, recuperação gradual do mercado de trabalho e evolução da confiança dos consumidores. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, divulgou um vídeo nas redes sociais em que fala da participação do presidente Michel Temer e de ministros no Fórum Econômico Mundial na Suíça. Moreira Franco destaca o novo momento da economia e o retorno da confiança dos investidores no Brasil. Estamos voltando ao Brasil hoje com o sentimento de dever cumprido. A mensagem que o presidente Michel Temer trouxe aqui, que os ministros que o acompanharam trouxeram aqui, é a mensagem de que o Brasil voltou. Voltou porque enfrentou a mais dura recessão da sua história. Voltou porque esta recessão foi superada, os empregos estão retornando, os juros caíram, a inflação caiu e há novamente uma confiança muito grande no futuro do país, não só dos investidores internos como dos investidores externos. Voltou porque nós estamos num ano eleitoral. E essa eleição certamente será motivo de muito debate, de muita discussão sobre o futuro do Brasil. Nós devemos e queremos continuar com essa busca incessante da responsabilidade fiscal e de controle vigoroso, rigoroso e vigoroso dos indicadores macroeconômicos para que nós possamos garantir o emprego e a renda em um ambiente de desenvolvimento sustentável para o Brasil. O dever cumprido é uma satisfação enorme que nós levamos de volta para o Brasil. O uso do telefone fixo está ficando no passado. Cada vez mais, os brasileiros estão dando prioridade para o celular e até mesmo a banda larga na hora de fazer as ligações. Essa mudança de hábitos você confere na reportagem de Márcia Fernandes. Ele já foi artigo de luxo no lar dos brasileiros. Muita gente tinha que esperar meses para conseguir uma linha fixa de telefone em casa. Mas e agora? Com tantas tecnologias, ele ainda é realmente necessário? Hoje eu só uso celular. Só celular. Prático, né? Está onde a gente precisa. Se está no banheiro, está no banheiro. Se está na cozinha, está na cozinha. Onde a gente vai, está com ele. Dados da Anatel indicam que no ano passado houve uma queda de 3,15% no número de linhas fixas no país. Ou seja, 1 milhão e 300 mil linhas a menos. Só no mês de novembro foi registrada uma redução de 135 mil linhas em relação ao mês de outubro. Uma tendência que tem se mantido há alguns anos. A pessoa começa a deixar de utilizar o telefone fixo, que tem um custo mensal, que ele precisa pagar a assinatura, e substitui pela banda larga, que muitas vezes oferece funções parecidas. As pessoas começam a substituir a ligação convencional por um VoIP, algum tipo de mensagem. E essa substituição acaba justificando o desligamento do telefone fixo. Mas não foi só o número de linhas fixas que caiu. Houve uma redução também na quantidade de linhas móveis. Só no ano passado foram 9 milhões e 300 mil linhas a menos deste tipo. Mas será que as pessoas deixaram mesmo de usar o celular? Alguns anos atrás era muito comum que as pessoas tivessem dois, três ou quatro chips para poder fazer ligação entre a rede da mesma operadora. Hoje, com o movimento das empresas de falar ilimitado para todas as operadoras, e isso muito em função de uma regulamentação nova da agência, que baixou o preço das ligações entre empresas. Então, a quantidade de linhas caiu, mas ainda assim, a penetração total do serviço é mais do que 100% da população. Mesmo assim, há quem ainda prefira a segurança de um telefone fixo. A radialista Vlada não abre mão do aparelho. Ela é russa e mora há 18 anos no Brasil. Para Vlada, o fixo é importante para se comunicar com os pais. Uma segurança para eles e para ela. Como eles não têm muito acesso à internet, as pessoas, principalmente para ligações internacionais, usam Skype, WhatsApp, Viper, os meus pais já com idade não têm acesso a esses aplicativos que, principalmente, as pessoas jovens usam. Por causa, é melhor fazer ligações via telefone fixo. Os Correios lançam hoje uma nova ferramenta que vai permitir o acompanhamento das encomendas e objetos registrados apenas com o CPF ou CNPJ. Fica, assim, dispensada a obrigatoriedade de informar o código do objeto. O número do CPF e CNPJ para rastreio vale tanto para remitentes quanto destinatários e deve ser informado na hora da postagem. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.